Olá, meu nome é Carlos Terrana e eu vou explicar aqui a navegação do livro eletrônico 101 Animais do Cerrado. Você pode entrar aqui no CD, nesse botão, e você vai ter aqui duas opções, tanto do navegador quanto do Flash Player, que se você não tiver instalado na sua máquina, você pode pegar aqui desses dois links e não precisa estar conectado. Então vamos entrar no CD. Aqui a gente tem um slideshow, uma apresentação de fotos, onde você vai ter uma explicação do que é basicamente o bioma cerrado e por que ele é tão importante para o país, para o Brasil. Você tem aqui um botão, onde você tira o som dessa apresentação de fotos, e você tem três índices principais aqui que te levam para os jogos, ou para os nomes científicos dos 101 animais, ou para os nomes populares. Se você também preferir, você já pode, aqui embaixo, passar para a tela direto para a página de cada animal. Não precisa entrar lá naqueles índices. Basta você ver aqui qual animal que você quer ver aqui. Vamos ver se aqui é o escorpião. Então, clicamos ali. Ele já vai direto para a página do escorpião. Aqui você pode ver todas as fotos. Cada bicho vai ter uma quantidade de fotos diferente. Aqui no caso do escorpião tem quatro. Você pode deixar aqui no modo autoplay também. Enquanto você vai lendo o texto. Essa parte da biologia, ele foi preparado pela Daniele Kutchenko, que é uma bióloga, que pesquisou e preparou com muito carinho todos esses textos aqui relacionados aos bichos. E nessa parte aqui de fotos, eu faço uma observação de como que eu fiz as imagens e tal. Aqui você já pode passar também para o próximo animal, ou para o anterior. Sem precisar voltar para o anterior, era a Ema. Vamos ver as fotinhos da Ema aqui. Olha que bacana. A Ema lá no meio do cerrado. Pena que esse animal está em extinção. Vai ser cada vez mais difícil avistar ele assim solto. Aqui o ovo da Ema. Olha que bacana. E aqui então tem todas aquelas informações. Você pode aqui voltar para o início. Ou você pode ir para os nomes populares também. Que aqui você já passa para o índice de nomes populares, que está por ordem alfabética. Andorinha de Rio, Anta, Aranhas. Aranha de Rio, Aranhas Sociais, Arara Canindé. Vamos ver Arara Canindé. Olha que bacana. Bota aqui no autoplay. E aqui você tem o texto, que fala da biologia. A etimologia tenta explicar a origem das palavras dos nomes científicos, principalmente. O Ara. Aqui vem Ara. Nome indígena Tupi para várias aves. Araraúna. Que é o Arara. Então basicamente é isso. Aqui você pode voltar lá para o início. E vamos então aqui nos joguinhos, para te mostrar os dois joguinhos. Tem o quebra-cabeça e o jogo das cartas. Eu vou fazer um outro vídeo explicando esses dois joguinhos para não ficar muito comprido. Deixa eu voltar só para cá. E aí você vai ver que aqui estão todos os 101 animais. O Tamanduá. Aqui você tem as pessoas que participaram, a equipe que participou. Está tudo aqui listadinho. Quem ajudou a classificar os animais também. Tem professores, doutores e tal. Uma galera bem bacana que ajudou. E aqui você tem extras. Onde você vai ter alguma coisa sobre mim, o autor. Alguma coisa do equipamento que eu usei durante as fotos. Aqui você tem uma parte que eu explico o que é cada parte do texto. Isso que eu já expliquei aqui para vocês. Aqui você tem alguns agradecimentos especiais, para as pessoas especiais. Uma homenagem que eu fiz aqui à Judite Cortesão. E basicamente é isso. Você tem aqui nomes científicos também. Que você vai ter o nome científico. Aloá Takaraia Macaco Bugio. Você já clica daqui e já vai para a página do Macaco Bugio. Navegação está bem fácil. Para vocês entenderem. Tudo sobre 101 animais que vivem nessa região toda. Que podem ser encontrados aqui no centro do Brasil. Ok galera? Espero que vocês façam um bom proveito desse material. E ainda tem a bibliografia aqui. E você pode sair pesquisando esses livros todos aqui. Que você vai ficar mais craque ainda sobre a fauna principalmente do Brasil. Ok? Obrigado e até mais.